Vocês andam de carro elétrico? Em breve, em breve. Estamos aí em conversas avançadas. A gente está falando com uma empresa de carro elétrico que a gente, tipo assim, cara, eu e o Lucão, a gente já acha que, tipo assim, cara, não faz sentido não ser elétrico. É legal. Olha, toda hora que eu... E os carros estão legais, né? Eu tenho um BYD elétrico. Opa, não queria falar nada da marca, mas se ele já falou, já... O meu está chegando. Toda hora que eu passo na frente no posto, eu faço assim, né? Eu dou uma banana. Está curtindo o BYD? Nossa. Qual que você tem? Qual o BYD que você tem? O Juan Plus. Aham. Tá. Eu estou esperando vir o CIO, sabe? O CIO SUV. Ah, vai vir o CIO SUV? Estou torcendo para vir, porque eu não gosto de sentar lá embaixo. Não, a gente já vai falar com o CIO aqui. Lançaram agora o TAM, o Shark, tem uns carrão gigante deles. Eles vão lançar um no final do ano. Então, eu carrego na minha casa. Olha o privilégio. Enfim, na tomada lá, pumba. E detalhe, em vez de gastar 3 mil reais por mês, me custa 500 reais na conta de luz. É seis vezes mais barato. E não quebra. Senhores, não quebra. Sou fechista de máquina. Porque não tem combustão no motor. Você já troca... Não tem explosões. Não tem óleo. Você já fez manutenção no motor elétrico do seu carro normal? Que tem um carro normal que tem mais de 10 motores elétricos. O vidro, o para-brisa. Cheio de motor elétrico. A bomba elétrica. Quebra. Não quebra. Não quebra. O que você acha que é um motor elétrico? Você não tem essa noção. Mas o meu carro ali, infelizmente, ainda, a cada 10 mil km, ele tem que subir meu carro lá e tira aquele óleo preto lá. E põe óleo novo. Coisa horrível, né? Vamos acelerar isso, né? Por favor, Biorgi. E aí, para onde é que vai isso, né? Onde é que vai esse óleo? Será que ele é realmente processado? Ah, não. O cara joga no ralo. O cara joga no ralo o negócio. Vamos lá, vamos voltar. O lugar inteiro, 10 minas de ouro. Já estava super rico aí. Já. Eu já vi uma foto sua da época ali. Camisa aberta, aquele cordãozão de ouro. Eu falei assim, caramba, meu. Aí eu já tenho 10 minas de ouro. Eu tenho todos os meus dentes de ouro. Eu teria colocado um molarzinho. Todos. É trocar todos. Não exagera. Perdão, perdão. E aí, como é que foi? Qual que é o próximo passo? Qual que é o momento que você sai desse negócio, então? Não. Eu saio. O que é que eu faço? Eu vou... Me deu assim... Poxa, será que não existe outras minas de ferro do tamanho das minas da Vale? O Brasil... O Brasil é tão grande. Só antes de você falar isso. Você falou da Vale, eu lembrei do seu pai. Nessa época, como que era o seu pai? O seu pai falava, tipo assim... Boa pergunta. Meu pai... Aí você quer ver a relação? Quando eu fui... Eu, meu irmão e meu diretor financeiro, que era um português, João Reino, fomos na casa dele explicar que eu estava construindo um... Botando um garimpo em produção. Ele deu uma porrada na mesa e falou assim, eu vou te dar um diploma de idiota. Aí eu fiquei dos 23 aos 30 anos sem falar com ele. Caramba, sete anos? É, fiquei putinho. Você não ficaria um pouquinho? Ah, mas eu não sei se eu ficaria puto ao nível de sete anos. Não, fiquei. 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 Enfim. Ele também estava atolado. E ele também atolado, né? No trabalho dele. Lembra que eu tenho outros seis irmãos. Sim, 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 sim. Então, aí... Mas, muito mais tarde, eu fui entender que ele estava, na verdade, com medo que eu morresse na operação. Sim. Como alguém que não corre risco, né? Que está mais preocupado com o filho do que com o seu aviso de sucesso. O empreendedor tem que ter esse lado de arriscar, porque por mais que você estude, nunca nada é 100% garantido, né? Sim. Certo? Não é. E quem não é empreendedor não entende isso. Eu tenho que te avisar que a mentoria presencial do Primo Estúdio está disponível e você pode fazer parte disso. E se você não conhece a mentoria do Primo Estúdio, a mentoria do Primo Estúdio é um dia inteiro aqui no Grupo Primo, onde a gente vai passar por várias ilhas de produção, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre equipamento, marketing, tráfico pago, Reels, SEO de YouTube, Google, edição de vídeo e outras técnicas para você conseguir criar conteúdo e alavancar o seu negócio. Então, se você quiser entrar hoje dentro do mundo digital aprendendo de fato de como criar conteúdo e como vender mais dentro das redes sociais, esse produto é para você. Então, clique aqui embaixo ou escaneie o QR Code na tela e venha fazer parte da minha mentoria presencial. Tchau. Tchau. Tchau.